A gente começa o BG repercutindo os crimes contra a vida no fim de semana. Sempre tem, né? Infelizmente. Um rapaz de 22 anos, ele foi morto a tiros no Vale do Aço. O assassinato de Guilherme Souto de Oliveira aconteceu na cidade querida de Patinga. O Marcos Lessa tem os detalhes pra gente, com imagens de Rodney Ferreira. É, pergunta é, né, Marcos? Onde é que esse corpo foi encontrado aí, hein, meu amigo? O corpo de Guilherme Souto de Oliveira, de 22 anos, foi encontrado na rua Venceslau Brás, na noite de ontem, no bairro Imbaúbas, em Patinga. Testemunhas informaram pra polícia militar que o jovem, antes do crime, conversava com uma pessoa que estava em um carro que estava estacionado na via. Pouco tempo depois, testemunhas informaram pra PM que escutaram disparos de arma de fogo. Foi quando encontraram o jovem caído no chão com marcas de tiros. Segundo a PM, o jovem foi encontrado com uma touca, uma luva e também uma faca. As causas deste homicídio serão apuradas pela polícia militar. Eu volto com você.